Música Música Olha pra você que acompanha o programa Open News Nós estamos aqui na DERF, Delegacia de Roubos e Furtos Aqui de Primavera do Leste Um caso de estelionatário Estelionato foi registrado aqui A Polícia Militar já trouxe Este rapaz que você está vendo aí Fábio Daniel, acusado de estelionato Tenente Tássio, como que vocês chegaram ao Fábio Daniel? Na verdade foi através da denúncia da própria vítima Que na data do dia 11, numa quinta-feira Ela, enquanto estava no Banco Bradesco Foi em vários caixas tentar sacar o envelope Para fazer um depósito E nenhum dos caixas tem envelope Somente no último tinha este rapaz, o Fábio Com vários envelopes na mão E disse, falou, olha, eu tenho envelope aqui E ela aceitou um envelope dele E ele se ofereceu para ajudá-la E ela, o rapaz vem vestido, muito educado, muito solista Ela aceitou a ajuda dele No momento de fazer o depósito, com a ajuda dele Ela não percebeu que o seu envelope havia sido trocado O envelope dela, que havia 1.700 reais Ele trocou e colocou um envelope de 17 reais no lugar Ela só soube que foi lesionada na segunda-feira Porque na sexta-feira era feriado E, infelizmente, ele já tinha ido embora da cidade Ele é de Cuiabá Já na data de ontem, ele novamente retornou para a cidade E hoje, no período da manhã A vítima, andando na região central Reconheceu o suspeito e ligou para a polícia Nesse meio tempo, ele foi monitorado E antes de ser pego pela polícia militar Saindo do Banco Bradesco Ele já tinha entrado e saído do Banco do Brasil E também do Banco da Caixa Econômica Federal No momento da detenção do suspeito Foi encontrado com ele mais três envelopes Um deles tinha 500 reais Possivelmente já de alguma vítima Que foi feita na data de hoje no município E haviam mais dois envelopes Cada um com valor em torno de 8 a 15 reais 17 reais cada um, valores menores Que possivelmente é um envelope que ele utiliza Para fazer essa troca aí E ele já tinha, segundo informações Levantamento já realizado Daqui de Primavera, ele ia seguir destino para Goiânia Provavelmente para continuar aplicando os golpes Essa não era a primeira vez que ele vem aplicando Esse tipo de golpe aqui nas agências de Primavera do Leste Tenente, vale ressaltar também o cuidado Que a população tem que ter Até mesmo aí o bom samaritano dentro das agências também, né? Exatamente Não é a primeira vez, ele já tem duas passagens Uma por lesão corporal E a segunda passagem dele É por esse tipo de crime Infelizmente, no mês passado Alguns meses atrás Primavera do Leste teve uma incidência muito grande Desse tipo de golpe Onde graças ao trabalho da Polícia Militar Em conjunto E o empenho da Polícia Judiciária Civil Nas investigações Conseguimos aí descobrir vários desses golpistas E a criminalidade tinha reduzido Novamente aí, na semana passada Tivemos um fato parecido No golpe também da transação De veículo, né? De transferência de veículo Onde a pessoa compra um veículo do rapaz Mas deposita um envelope vazio E a pessoa entrega o veículo Até ela descobrir que foi lesionada A pessoa já assumiu com o veículo Para fora da cidade Infelizmente, a sociedade Timaverense tem que tomar muito cuidado Com aquelas pessoas Principalmente em região de banco Região de mercado Que se mostram muito solícidas aí Para ajudar Infelizmente, existem muitos suspeitos Que já estão ficando Experientes Nessa prática do golpe Inclusive, esse suspeito A vítima, ela alega Que afirma Muita veemência Que a todo momento Ela prestou atenção no envelope dela E ela não conseguiu perceber O momento que foi feita a troca Do envelope Já depois de detido o suspeito Ele realmente confessou Que havia feito esse crime Na data do dia 11 E retornou para Cuiabá E agora veio de novo Tentar aplicar o golpe Em Primavera do Leste Daqui já seguiria para a Goiânia Infelizmente, esse tipo de situação Vem acontecendo Não só aqui em Primavera do Leste Mas também em todo o país Você que vai fazer o depósito Realizar o depósito Nos caixas eletrônicos Das agências Aqui de Primavera do Leste E de todo o Brasil Fique alerta Porque o bom samaritano Às vezes Pode até mesmo aí Querer aplicar o golpe Em você Diretamente da DERF Aqui de Primavera do Leste Anderson Silva Voltando ao estúdio Do Up News